Nesta edição, destaque para a abertura do Convento São Francisco, Coimbra Cultura e Congressos, que abriu ao público com o espetáculo dos bichos pelo Teatro Ubando. Escuta-se, Timar! Pegue! Coloca o bicho! Apresentamos o novo jornal Almanac, Postas de Pescada, um jornal sempre fresco. A Escola Superior Agrária de Coimbra pretende criar uma reserva natural de borboletas e lançou uma campanha de crowdfunding. Tempo ainda para a música de Volco e Ginoli, uma dupla de argentinos que reside em Paris e junta o tango e o rock. Fique connosco, segunda-feira à noite, na RTP2.